Eu sei que quando a gente fala de goleada em Copas, você lembra do 7x1, mas essa não foi a maior goleada já vista na história de Copas do Mundo. Em 74, a Iugoslávia venceu o Zaire por 9x0 e em 82, a Hungria passou por cima de El Salvador, vencendo por 10x1. Essas foram as maiores goleadas da história da Copa do Mundo. PFC na Copa, aqui a gente joga junto. Minuto PFC na Copa. Oferecimento equatorial pelo futuro todo dia. O Minasal, aprendizado que forma líderes. Aves, Copa do Mundo é na Aves. Aves, isso é que é loja. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Maceió Shopping. WRBet.com. Torcendo junto com você. Sucuprax é da fruta para o copo. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Mundo. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Mundo. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Mundo. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Mundo. Maceió Shopping. Vem matar sua fome de exa no Mundo.